Tem ensinamentos de mestres aí, que Nelson Silva, que eu quero falar também, eu acho que é importante, quando eu estava na Regional Centro também, eu queria citar um exemplo, foi a pessoa que me ensinou a falar no som. Falei, a Folha Bancária, a gente fala, todo dia de manhã, ali na Rua Boa Vista, que era a grande concentração de banco aqui da época da Regional Centro Velho, vou voltar, a gente entregava a Folha Bancária todo dia de manhã na mão do bancário. E tinha os carrinhos de som, o pessoal carregava no braço, pesado pra caramba. E o Nelson Silva, grande professor, nosso coordenador da Secretaria, e ele ficava falando no som. E a gente ficava, eu e o outro, às vezes era o Jová, às vezes era só eu, dependendo da quantidade de pessoas que tinha, porque era todo dia de manhã, ficava entregando a Folha Bancária, e eram muitos bancários, então você ficava com a mão ali doido e o Nelson Silva falando. é o Nelson Silva falar assim, olha, está na hora de você começar a falar no som, para que eu possa também falar com os bancários, porque eu estou falando no som e o bancário acaba não falando, porque é uma verdade, quando você fala no som, a pessoa não consegue falar com você, né? Não, não gosto, não quero nem saber disso aí, tira essa coisa de perto de mim, não quero nem saber de microfone na minha frente. Não, tudo bem. Aí o Nelson Silva estava falando, o Nelson Silva fumava, né? Ele ia falando e fumando, entregando a Folha Bancária, ele era, é, o Nelson é outro patamar. É, o Nelson, ele começa a falar no som, e eu estou do lado dele, né? Entregando bem na porta, era a porta ali do antigo Banco Bandeirantes que tinha, aqui na Rua Boa Vida. O Nelson Silva falando no som, ele começa a tossir, não parava mais. E pegou o microfone e me jogou na mão. E saiu tossindo com o... Eu parei, né? E o Nelson, ele sempre tinha falado assim, olha, quando você quiser falar com o bancário, leia o que você está, leia a Folha Bancária. Você tem que saber, pelo menos, aquilo que está falando. Ou que o bancário, às vezes, que não pode ser do banco, pode ser que não seja do interesse do banco dele, mas para ele é importante. E o Nelson saiu tossindo, e eu com a Folha Bancária, com o microfone na mão, no meio da... A Boa Vida está assim, de bancário, não passou a cara. Aí eu... Parei, travei, lógico. Estava desse lado. Aí eu olho para o outro lado da Paulista, está o Nelson lá de braço cruzado. Fala. Aí, comecei a falar, comecei a ler Folha Bancária, comecei a ler, daí ele voltou, atravessou a rua depois de uns 20 minutos, tomando café do outro lado, oferecendo... Falei que você sabia falar no sol.